É gente, presta bem atenção esse vídeo. Nosso presidente Lula foi visitar a feira da Sulanca em Caruaru, hein? Caruaru, Pernambuco. Ele tava visitando a feira da Sulanca arrudeado de segurança, né? Olha, eu vou te falar uma coisa. O presidente Lula, olha, não tem jeito não. Ele não para de trabalhar não. Ah, pois tava lá dentro da feira da Sulanca em Caruaru, Pernambuco. Tá aí seus seguranças aí. E tá o Lula aí representando o povo brasileiro lá na feira da Sulanca de Caruaru. Parabéns ao nosso presidente Lula. Aí é um presidente. Aí é um presidente que merece confiança, tem serviço prestado no Brasil e pretende dar continuidade nos trabalhos. E aquele passado não merece recordação. Ok? Se dá um like, compartilha e comenta pra obter mais informação a respeito desse herói brasileiro. representando o povo na feira da Sulanca em Caruaru, Pernambuco. Ok? Lambu Santana daqui de Caruaru, Pernambuco. De olho na notícia, hein? Estamos juntos. Ok? É!